Ai, esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, um pra um de cada dois Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas DJ Good Dog, um pra um de cada dois Esse é o DJ Good Dog, um pra um de cada dois Esse é o DJ Good Dog, um pra um de cada dois Esse é o DJ Good Dog, um pra um de cada dois Esse é o DJ Good Dog, um pra um de cada dois